Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 18 de novembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Capricórnio, seja bem-vindo! Nesta leitura, as energias estão se alinhando com você hoje. As mensagens serão exploradas para ajudá-lo a identificar possíveis obstáculos em seu caminho financeiro ou romântico. Se você deseja manifestar uma determinada quantia em dinheiro ou alguém especial, esta mensagem é para você. Conecte-se com seus ancestrais e guias espirituais, peça-lhe sinais tangíveis de sua presença. A experiência pessoal do leitor com rosas vermelhas destaca a validade desta ligação. Lembre-se de que você é um criador poderoso. Recupere seu poder pessoal para superar desafios e materializar seus desejos. Veja se há algo que você sabe que deveria fazer, mas por algum motivo está evitando. A chave é dizer sim ao que o beneficia e não ao que o limita. O universo lembra você de que você é conscientemente sábio. Existe um conhecimento interior que o orienta, mas às vezes podemos ignorar o óbvio. Ouse escrever, sou um criador poderoso. Ao fazer isso, você abre sua consciência para receber. Concentre-se no futuro em vez de ficar preso no passado. Visualize seu destino em vez de repetir padrões familiares. Nos relacionamentos, não se limite ao conhecido, busque o que você realmente deseja. A energia atual indica mudanças significativas pela frente e é fundamental sentir-se capaz de ler esses sinais. A carta do mundo sugere que capítulos estão se encerrando e novos estão se abrindo. Certifique-se de estar em sintonia consigo mesmo para interpretar sua energia. Descarte o estresse mental e ouça seu coração e sua alma, eles são os guias mais confiáveis. Se você sentir resistência, pode ser porque você está pensando demais. Seu poder está em como você se sente, como empata, esse é o seu superpoder. Cuide do seu corpo físico, o cartão massagem enfatiza a importância de se livrar das toxinas, seja por meio de massagens, exercícios ou alimentação consciente. Você está em busca do amor. Visualize o amor e a felicidade em vez de temê-los. Não se concentre no negativo, em vez disso, conecte-se com seus desejos e haja de acordo. Você estará com vontade de gastar e colher os frutos de seu trabalho árduo, querido Capricórnio, à medida que Lady Luna migra para Aquário e para o setor de seu mapa que rege o luxo. Esta colocação de luminária concede permissão para se entregar, embora você deva tomar cuidado para não exagerar quando Luna e Júpiter se enfrentarem esta noite, pois seria fácil perder o controle de suas despesas. Manter o controle de sua carteira será especialmente difícil em ambientes de grupo, e pode ser aconselhável evitar noites caras na cidade. Felizmente, você descobrirá que é mais fácil estabelecer limites mais tarde esta noite, quando Vênus for ativado. Este dia pode ser especialmente significativo para você. Um novo insight ocorrerá a você ou seu ponto de vista poderá ser influenciado por outra pessoa que pode ser um completo estranho. O que você aprenderá e compreenderá sobre si mesmo pode desempenhar um papel fundamental na definição de sua vida futura e na sua maneira de lidar com uma questão urgente que o preocupa agora. A Lua está em Aquário hoje, o que pode encurtar sua capacidade de atenção, especialmente diante de cada distração tentadora. Mas à medida que Vênus sai de sua zona de carreira, você pode ouvir o toque de sereia de uma tarefa de trabalho que ainda não está definida, deixando dividida entre sair com os amigos e dar os retoques finais nela. Você pode fazer as duas coisas? Todo trabalho e nenhuma diversão deixarão uma cabra ressentida, então faça o que for preciso, mas depois volte rapidamente à sua programação social programada regularmente. Os trânsitos de hoje e de amanhã estimulam seus sentidos, querido Capricórnio. Essa energia pode surgir rapidamente e exigir uma resposta rápida, de modo que a autoconsciência o ajuda a tomar decisões melhores na emoção do momento. É provável que sua vida social seja muito animada. O entusiasmo desperta, assim como a competitividade ou agressividade, por isso esteja atento às suas escolhas. Se uma mudança for necessária na amizade, este pode ser o momento em que o problema chega ao auge. Também pode ser um momento para ter coragem de estender a mão para alguém. Essas influências exigem atividade e movimento, bem como uma palavra dizer para alcançar seus objetivos. Você pode assumir um papel de liderança em um grupo ou dar um passo corajoso em sua vida social. A lua entra hoje no seu setor de recursos e uma boa parte de você quer se acomodar e aproveitar o momento. Lembre-se de que decisões significativas nem sempre precisam ser baseadas na lógica. Capricórnio. Ouça sua alma e deixe que suas escolhas reflitam a energia que você deseja atrair. Que a energia positiva guie você, Capricórnio. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Card principal, o mundo. A principal carta que surgiu para você hoje é o mundo. Isso sugere uma sensação de realização e realização em sua vida neste momento. Pode representar o culminar de um projeto significativo ou o sucesso dos seus esforços recentes. A energia de um mundo incentiva você a reconhecer e celebrar suas realizações. Aspecto financeiro, carta, 2 de moedas. A carta 2 de moedas indica a necessidade de equilíbrio e tomada de decisões em questões financeiras. Pode haver opções ou oportunidades diante de você e é crucial pesar as possibilidades antes de tomar uma decisão. Fique atento à estabilidade financeira e não se deixe levar por impulsos. Aspecto emocional, carta, 9 de copas. Emocionalmente, o 9 de copas sinaliza satisfação e realização emocional. Você pode se sentir satisfeito e satisfeito em seus relacionamentos pessoais. Este é um bom momento para expressar suas emoções e aproveitar a conexão com outras pessoas. Célebre momentos de alegria e amor em sua vida. Aspecto da carreira, carta, 6 de paus. No local de trabalho, o 6 de paus sugere reconhecimento e sucesso. Seu trabalho árduo está sendo notado e apreciado por outras pessoas. Se você está trabalhando em um projeto específico, provavelmente receberá elogios ou recompensas hoje. Use esse impulso positivo para continuar avançando em sua carreira. Conselhos do Tarot, Justiça. A carta da justiça surge como um conselho fundamental para os dias de hoje. Exorta você a tomar decisões com base na justiça e na verdade. Se você enfrentar escolhas difíceis, aborde as questões com objetividade e considere as consequências de suas escolhas. A justiça está enraizada na honestidade e na responsabilidade. Mensagem final. Hoje é um dia de conquistas e comemorações para você, capricorniano. Reconheça seus sucessos, mas permaneça equilibrado em suas decisões financeiras e pessoais. Desfrute da realização emocional e busque reconhecimento em seu ambiente de trabalho. A justiça lembra você da importância de tomar decisões justas e equitativas em todas as áreas da sua vida. Tenha um dia repleto de sucesso e equilíbrio. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de novembro são 30, 17, 48, 19, 51, 26. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Tome uma atitude, capricórnio. Não há tempo a perder quando o Sol em escorpião forma conjunção com Marte em escorpião. Você tem pessoas com quem conversar, coisas para fazer e metas a cumprir. Esta conjunção focada na ação irá encorajá-lo a descobrir uma estratégia ou plano de jogo para alcançar suas ambições profissionais. Depois de definir seu plano, você pode se sentir inclinado a começar a atingir seus objetivos. Em última análise, essa energia cósmica pode lhe dar a coragem necessária para perseguir suas aspirações e se destacar em sua comunidade profissional. Este é um momento poderoso de mudança para você e, embora possa estar consternado com a taxa de fluxo de dinheiro de sua conta bancária, oportunidades estão surgindo para equilibrar tudo. Esses tempos difíceis nos ajudam a crescer de várias maneiras e crescer é o que você faz. Portanto, confie no processo, confie em si mesmo e não deixe nenhum pensamento negativo pesar sobre você. Seu trabalho duro está valendo a pena. Passe algum tempo entre a natureza, pois isso ajuda a regenerar suas energias e traz uma sensação de ancoragem que lhe permite ver as coisas de uma perspectiva mais clara. Amor diário Quando se trata dos signos do zodíaco mais vigorosos de todos, são sempre aqueles com chifres, Capricórnio. Isso significa que você está sujeito a ataques violentos de paixão quando se abre para alguém. Embora você provavelmente tenha sentido o que estava girando devido à recente temporada de eclipses, felizmente você terá um grande alinhamento cósmico hoje, enquanto o poderoso Marte, o planeta vermelho da paixão, do sexo e do desejo, chia no céu a partir de você. Em sua décima primeira casa solar de amizades e namoro online. Ele se conectará em Trígono com o majestoso Netuno agora em sua terceira casa solar de comunicação. Isso significa que você pode de repente ser sugado para uma conversa perversa por mensagens de texto com seu amor ou com uma gostosa que você está observando de longe. A lua está em aquário e na sua segunda casa hoje, o que enfatiza a importância do amor próprio em suas parcerias românticas. É fácil para você lembrar que é tão importante e digno de cuidar de suas próprias necessidades e desejos quanto os de seu parceiro? Caso contrário, hoje seria um ótimo momento para definir a intenção de praticar mais disso. Os relacionamentos são muito mais saudáveis e bem-sucedidos quando as pessoas envolvidas conseguem experimentar profundidade e intimidade por conta própria. Isso indica que você e seu amante estão se unindo como dois seres independentes e realizados e são muito menos propensos a cair em padrões de codependência. No trabalho. Comece bem o projeto que está suspenso há muito tempo. É apenas um passo para estabelecer boas bases para um futuro de sucesso para você. Vá com calma e não se apresse em nada sem pensar duas vezes. Não confie em outros para fazer o seu trabalho. Não tenha medo de defender o que você acha que é justificado. A lua está em aquário e na sua segunda casa. Isso está pedindo que você entre em contato com sua confiança e capacidade de tomar iniciativas para fazer o que deseja acontecer. A forma como nos comportamos e nos apresentamos cria a imagem que os outros têm de nós, por isso é muito importante ter certeza de que você parece alguém que pode assumir a liderança e ter automotivação. Quando as pessoas procuram quem pode ocupar um cargo superior, geralmente procuram alguém que incorpore essas qualidades. Saúde. Você pode experimentar mudanças de humor acentuadas hoje. Você pode se sentir exuberante em um momento e deprimido no seguinte. Na verdade, esses humores podem estar mais relacionados ao que você come e às suas atividades físicas e não há o que está acontecendo em sua vida. Você pode consultar um profissional sobre sua dieta. Este conselho será imensamente útil para alterar seu estilo de vida e reduzir esse mau humor. Durante este trânsito, Capricórnio deve se concentrar em encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Estabeleça limites saudáveis e reserve tempo para práticas de autocuidado, como tomar um banho relaxante ou praticar um hobby que você goste. Você também pode se beneficiar incorporando alimentos básicos, como raízes ou lentilhas, em sua dieta. Família e amigos. Você pode decidir se vestir perfeitamente hoje para impressionar sua amada. Qualquer cabelo que você faça ou use vai adicionar charme à sua personalidade. Além disso, você pode receber permissão de seu parceiro para prosseguir na busca de seus interesses. Isso fará com que você se apaixone pelo seu parceiro para sempre. Há muita coisa acontecendo no céu agora e, embora alguns signos usem essa energia como desculpa para amplificar suas vidas amorosas, confesso que não é bem isso que estou vendo para você no momento. A lua intuitiva está se movendo através de aquário e de sua segunda casa de autoexpressão e ação, então você está incrivelmente sintonizado com suas emoções agora. Normalmente, este é um bom momento para perseguir seus prazeres, mas hoje la luna formará uma quadratura tensa com Vênus, que chegou recentemente a sua ambiciosa décima casa de objetivos profissionais e sucesso profissional. Com esse trânsito em vigor, seus desejos terão que ser colocados em segundo plano enquanto você arregaça as mandas e começa a trabalhar, mas o bom é que essa energia é apenas temporária, então você pode atravessá-la e chegar a algo mais emocionante. Atividades mais tarde Compatibilidade No trabalho Ares Apaixonados Gênios Com sorte, Leão Sua cor da sorte hoje Dourado Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!